e bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal aqui é o devaster e eu estou aqui hoje com dois stickbox de ninguém mais ninguém menos que o nosso amigo aí galo cego é o galo cego mesmo do canal galo cego ele quem já sabe a história ele comprou um controle comigo primeira vez lá fez um box e deu uma repercussão e várias pessoas me procuraram e depois um certo tempo eu acabei dando um controle para ele é promocional como ele me ajudou e divulgou bastante muitas pessoas conheceram o meu canal e meu trabalho eu dei um controle para ele e a gente está sempre trocando idéia aí embora não dê para mim participar das lives com ele que ele faz com a galera aí e mas ele continua sendo do meu amigo aí e agora eu fiz duas novas versões para ele do stickbox tinha mandado um para ele aí então dentro de alguns dias aí bom na verdade quando você vê esse vídeo aqui ele já está jogando com ele aí né com esses dois controles aí eu vou deixar para soltar o vídeo depois que chegar na mão dele aí então tá aqui essa aqui é a versão com a placa do ps4 ele é uma versão wireless então vocês podem conferir aqui aqui a entrada para o fone de ouvido que ele pode estar jogando normal fazendo as lives aí né participando com fone de ouvido se for de cabo é o ponto de carregamento e sincronização ele funciona no play 4 funciona todos os jogos qualquer jogo do play 4 que já lançou ou que vá lançar eu te garanto que esse controle funciona você pode comprar esse controle comigo agora daqui um ano a saiu jogo tal não funciona não se não funcionar eu troca para você essa garantia de funcionamento aí ela é infinita qualquer jogo de modo arcade que sair tá quando eu falar arcade eu quero dizer que o jogo não utiliza os analógicos para jogar então sim é um call of duty um outro jogo que utiliza isso aqui ó ele não vai funcionar não ele vai funcionar só os jogos que usam o digital e os demais botões aí funciona perfeito vamos lá tentar fazer alguma coisa aqui né eu não sou como meio que ele igual ele não mas dá para sair os golpezinhos às vezes a posição aqui que eu jogo que eu tenho costume jogar com esse controle na perna né e aqui e as vezes sai um pouquinho fora do costume aqui bom esse combo aqui deu direitinho vou fazer do outro lado agora demorei um microsegundo aí aqui na lateral tem os inputs para vocês verem o movimento que estou fazendo e aí a perna sem bom mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí E também tem esse outro controle aqui, como eu falei com vocês, são dois controles, tem esse outro controle aqui com o tema da Kitana, só que esse aqui é a versão, aquela versão com fio, a placa custom, então ele não funciona nem wireless e também não funciona sem o controle original ligado, precisa do controle original para ele estar funcionando, conectar o cabo aqui, já está funcionando aqui, esse aqui é isso, o quão agora está funcionando. Bom galera, então é isso aí Um pouquinho só mostrando o controle Os dois controles funcionando aqui Agradeço a todo mundo aí Que assistiu o vídeo O pessoal que tem acompanhado aí Tem deixado o seu like, tem compartilhado Me ajuda bastante Às vezes a pessoa nem se inscreve no canal, não tem problema Mas o cara compartilha, já me ajuda Tem postado em grupos De jogos de luta Então o pessoal tem me encontrado Só tenho a agradecer a vocês Agradeço ao Galo Cego Por mais uma vez estar pegando o produto comigo E mais isso aí galera Muito obrigado, valeu! Tchau! 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 Tchau!